Era uma mulher que tinha quase 300 quilos. Era gorda, aquilo parecia uma porca escaravilheira. Ai, Jesus! Aquela mulher era quase... Era de 300 quilos para cima. Ó, amiga, não sei se era a sua, você é que sabe. Hoje, claro. Hoje. Você é que sabe avaliar o que tem. Uma raça não chega a 300, é 200 e pouco. Bom, e então, houve um dia, naquele tempo antigo, ninguém tinha casas de banho em casa. E então, diz era assim, Ai, Zé, então, o nosso padrinho vem cá à casa. A gente não temos uma casa de banho para o gajo vir aqui fazer o serviço. Tem que ser na estremeira. Diz o Zé, é assim, deixa tarde. É, tem ali umas economias no colchão. E a gente vamos fazer uma casa de banho para o gajo vir cá. Bom, foram, fizeram a casa de banho. A gajo já vai para lá e diz era assim, Ai, Antônio, escuta lá uma coisa. Então, mas é, eu é que vou estrear a casa de banho. Dizem-lhe assim, então, pois pode ser, tu é que apagastes. Bom, a gajo assenta-se na sanita. Aquilo era uma peda. Parecia uma albarda de uma burra. Aquilo era um cu. Ai, Jesus, olha, eu não sei explicar o que parecia aquilo. Aquilo era, fazia mil cus do castelo branco. Aquilo era, mas era um cu virgem. Era como o antigo. E então, diz era assim, até é que vou estrear. A gajo assenta-se na sanita, agora com 300 quilos. Aquilo fez assim. Fez vaco. O cu ficou colado à sanita. Começaram a cantar. Ai, Antônio, vem cá. Ai, anda cá, que eu não dou saída. Ele chega lá e dizia-lhe assim, Ai, até tenho um metro e meio. Tu tens quase 300 quilos. Como é que é que é que é que eu te tirei de dentro? Diz era assim, ai, tens que conseguir. Então mesmo, padrinhos, isto é uma vergonha de um quebrão. Dizia-lhe assim, olha, temos que parar por ele. Porque eu não te dou tirado aí dentro. Diz era assim, ai, puxa. Então pode dizer, mas é que eu tenho a Maria Francisca aqui à amostra. E agora como é que é fácil? Diz era assim, olha, está aqui o meu capacete da motorizada. Tu metes aí a cavalo aí na Maria Francisca. E é tão fácil assim. E vai ver que ninguém para nessa porcaria. Bom, chegou o padrinho a casa. E a gaja já preparada toda despida. Tinha uma mama que passava-lhe da borda da sanita para baixo. Que parecia uma porca escravelheira, aquelas borregas já velhas. Bom, aqui ele vai. Chega lá o padrinho e dizia-lhe assim, ai, meu padrinho, escuta-me uma coisa. É, o problema é isto. Eu não dou tirar da minha mulher o que o fez vaco na sanita. E ela está aqui. E não dá-se a ideia de acordar a Maria Francisca ali conversar. Diz-lhe o padrinho assim, olha, amigo, escuta uma coisa. A minha filhada, a gente dá-me estirados. Agora, o homem da motorizada, quem nascesse o quebrão sai com vida. Ela era o pobre que a gaja tinha. Obrigado.